Para o mês de março, fomos até a França e Espanha buscar dois belos vinhos para celebrar os momentos em família e amigos. Os assinantes do Plano Essencial irão receber em casa o espanhol Riscal Tempranilho e o francês Cote do Rony Jean Lepetit. O vinho Riscal Tempranilho é produzido pela Marquês de Riscal, uma bodega pioneira no setor, fundada em 1858 e das mais tradicionais da Espanha. Foi a primeira a elaborar vinhos de acordo com os métodos bordaleses e a conquistar o diploma de honra em Bordeaux. O Riscal Tempranilho é um vinho feito com 85% de uva tempranilho e 15% de merlot e cirrá. Com visual vermelho rubi intenso e toques violáceos, é um vinho muito aromático com toque de frutas vermelhas maduras, chocolate amargo e especiarias. Na boca, ele é fresco, frutado, com taninos presentes e de paladar persistente. Ideal para harmonizar com queijos curados, molhos condimentados, carnes, aves e assados. O francês Cote do Rony é produzido pela família de Jean Lepetit na região vinícola do Vale da Borgonha. Este vinho é feito das uvas Grenache, Chirras, Bouvedre e Carinhã. Sua cor é granada vermelha intensa e possui aromas de frutas pretas, cerejas, alcaçuz e especiarias. O paladar deste vinho é muito redondo, com um final picante e taninos bem estruturados. Possui um toque de carvalho oferecendo delicadeza e complexidade aromática. Perfeito para harmonizar com carnes de porco cozidas ou pratos típicos da Borgonha, como bife barguignon, cordeiro e queijos. Existem diversos acessórios de vinho. Um deles é o decanter. A função principal do decanter é aerar o vinho, ou seja, facilitar o processo de oxigenação e exaltar seus aromas e sabores. Utilize-o com vinhos mais encorpados e de aromas mais fechados.